Sábado é dia de caldo, de tapioca, de feira. E feira orgânica. Em Jardim Cambori, a palavra de ordem é saúde. Os produtos vendidos aqui não levam agrotóxicos. Dona Cleonice agradece. Procuro comprar coisa natural. A feira ainda é uma novidade. Este é o segundo sábado que ela acontece e veio pra ficar. Nós temos um grande número de moradores que trabalham o dia todo e não conseguiam frequentar a nossa feira, que era na sexta-feira. Agora os moradores têm a oportunidade de vir à feira aos sábados. Muitos iam em outros bairros, onde tinham feiras aos sábados, pra fazer as suas compras. Agora não vão ter mais essa necessidade. Todos os produtores rurais são de Santa Maria de Getibá. E pra ter um alimento gostoso e saudável, não tem muito segredo. Certo, Daniel? Você tem que ter amor àquilo que você faz, né? Aí você consegue produzir melhor, né? Tem muito segredo, então? Tem não. O segredo é recuperar a sua área, né? Por exemplo, eu quando comecei a produzir, um pé de alface desse, nossa, era ouro, né? A gente se embalava e colocava na vitrine. Hoje não. Hoje eu tô produzindo porque a minha terra se recuperou. Os produtos orgânicos ficaram rotulados como alimentos mais caros. Mas, na prática, não é bem assim. O quilo da batata baroa, por exemplo, num supermercado, numa feira tradicional, custa em média seis reais. Aqui, custa quatro. E o valor do morango é o mesmo que em qualquer outro lugar. E além de não ser ruim pro bolso, é comprovado que o orgânico faz muito bem à saúde. Essas pessoas, elas estão ganhando saúde porque esses produtos, eles não contêm nenhuma substância química, eles não fazem uso de agrotóxico. Eles são produtos que eles têm uma quantidade maior de minerais, aí como magnésio, como ferro. Eles também têm uma quantidade maior de antioxidantes que eles vão estar aí ajudando a prevenir a velhice. Eles vão estar ajudando também a prevenir as doenças crônicas, as doenças coronarianas. Então, eles vêm nos auxiliando nesse ponto.